Vamos lá. Vamos lá. Ini sekarang mudah-mudahan bagus miliknya. Proripasal. 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 Hai hei-hei ada Hey Maya Nola Rui mesmo a daripada lumayan E aí E aí E aí E aí www . Bom dia, vou voltar. 10 anos depois e vou voltar. E aí E aí e aí oi 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 superman da hong oi 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 performa lagi Kang Suryadi ulang tahun yang lagi ulang tahun ulang tahun ke-90 ya ulang tahun ke-90 ya ulang tahun ke-90 ya ini lubangnya ya seperti kita di Serudadeet suara liga 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 ini liga 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 A CIDADE NO BRANCE a você vai Sven, eu vou fazer uma foto Eu vou fazer uma foto Vamos fazer uma foto Luz 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 2,5 kg Siap Siap Nih, serginho ya Mantep